Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Bahia e Atlético Mineiro É o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2021 É isso aí galera, vamos para esse jogaço Lembrando que no jogo de ida, o Atlético Mineiro venceu o Bahia por 2x0 E pode perder até por um gol de diferença que avança na competição Já o Bahia precisa ir fazendo o mínimo 2x0 para levar os pênaltis 3x0 para continuar vivo na Copa do Brasil Já temos uma equipe classificada às quartas de final, que é o Fluminense Próxima fase teremos um novo sorteio para definir os confrontos E eu quero saber a sua opinião, quem você acha que avança por aqui? Bahia ou Atlético Mineiro? Deixe aqui nos comentários E é isso aí pessoal, e o Bahia já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, é início de partida Aqui no canal Rodrigo e 18 E se você não for inscrito, seja bem-vindo Se inscreva aqui no canal para acompanhar a sequência da Copa do Brasil Semana que vem temos Libertadores Final de semana tem Brasileirão, Série A, Série B Para você curtir e acompanhar por aqui Estamos junto galera, muito obrigado a cada um de vocês E vamos aí, vamos para esse jogaço A lateral cobrada ali pela esquerda Rossi domina, segura Tem a movimentação, toca para Daniel Vem avançando bem o Bahia, clareou Vai arriscar para o gol! Passa com muito perigo Aí o goleirão Emerson sai jogando aqui com o Júnior Alonso O Bahia pressiona essa saída de bola Precisa em busca do resultado E o Atlético vem trabalhando lá pela direita Savarino Segurou, protegeu Pressionou em cima a marcação É lateral para a equipe do Atlético Já cobrada Mariano Tocou para Savarino Jogada de linha de fundo Olha o cruzamento Corta bem para ali Conde O Galo pressiona Conseguiu recuperar essa bola Nath tocou para Hulk Bate rebate Corta a zaga do Bahia Consegue ali fazer a interceptação Júnior Alonso Ele domina, segura Toca para Heber Deu um tapa na frente Vem avançando a equipe Do Atlético Segurou, dividiu Pediu falta Olha o perigo Olha o Galo chegando Para a Folha É o Hulk Que vem em grande fase O Hulk Que é um dos artilheiros Da Série A Do Campeonato Brasileiro E na Copa do Brasil Tem dois gols Vem Matheus Teixeira Ele abre aqui na direita Buscando Nino Paraíba Dominou Tocou na frente Intercepta bem para ali A marcação Alan Souza Alan Souza Toca para Zaradio Pode ser um grande lance Olha essa chegada Dominou Bateu Para o gol Aí a bola subiu demais E apenas Tiro de meta O tempo vai passando E o Galo vai Garantindo Por enquanto O resultado Pode perder Para o gol de diferença Vai empatando Um 0x0 Rossi Tocou para Daniel Pode ser um grande lance Gilberto pediu Tercepta bem para ali A marcação Zaradio Ele domina Adiantou para Hulk Tem a marcação do Jonas Hulk limpou Bonito Tocou Olha o Sabarino Está bem para ali A cobertura Patrick de Luca Toca na frente Rossi O lance Daniel Devolveu para Gilberto Jogada dentro da área Chega ali Hever Firme Faz o corte Corta Pela lateral 32 minutos de partida Por enquanto 0x0 Daniel Protegeu Segurou Tocou Para Patrick de Luca Pode ser um grande lance Ele vai riscar de longe Spalma Everson Se segura A equipe do Atlético Bahia pressiona Daniel Girou Tocou Para Rossi Tem Gilberto pedindo Chega firme Por ali a cobertura Grande defesa Do goleirão do Galo Por pouco Bahia não faz o primeiro Precisa no mínimo De um golzinho Para voltar com tudo Na segunda etapa Tenta a jogada Daniel Tocou Na meia Pressionou Para ali Tietê Fica com a sobra Chega firme Jonas Vem trabalhando A equipe do Bahia Jogada aqui Pela direita Rossi Tocou Para Gilberto Ele segura Pediu falta Arbitragem Deu sequência Vem trabalhando Bem o Bahia Matheus Bahia Clareou Bateu Para o gol Ex-Palma Everson É ex-canteio É um jogo Movimentado Bem disputado Bahia parte Para cima Por pouco Não faz o primeiro Aí o cartão Aí o cartão Amarelo Cartão amarelo Ali para O Dodô Acabou dando Uma chegada Mais firme No Rossi Vem Daniel Na cobrança Cruzou Na medida Fechou Conde Pressionou Bahia Corta ali A zaga Do Galo Pode ser o último lance E a arbitragem Aponta Final É isso galera Final De primeiro tempo Por enquanto Bahia 0 Atlético Mineiro Também 0 E é isso É pessoal E o Atlético Mineiro Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando É início De segundo tempo Por aqui E se você não For inscrito Seja bem-vindo Se inscreva aqui No canal Para não perder Nada Que rola aqui No canal Teremos aí A grande decisão Do ouro olímpico Tanto no futebol Masculino Quanto no feminino Para você curtir E acompanhar por aqui E torcer Do futebol masculino Pela seleção brasileira Então seja bem-vindo Se inscreva Clique no sininho Tamo junto galera Tem muito futebol Para você curtir E acompanhar por aqui Ainda nesta temporada De 2021 Olha o Nacho Vai arriscar de longe Temos o Galo Pela Libertadores O Atlético Na semana que vem Joga contra o River Plate O Atlético Superou o Boca Agora vai ter mais Um grande desafio Encarando a equipe Do River Plate E vem avançando Com o Zarate Pode ser um grande lance Ele levou na linha de fundo Dominou Segurou Tem Hulk pedindo Fez a fita Cruzamento Olha o Hulk Corta a zaga Dodô fica com a sobra Tocou para o Nacho Ele vai bater para o gol Explode em cima da marcação Tietê Nacho está com ela Vai arriscar de longe Na trave Incrível Essa bola toca na trave É tiro de meta Pressão total do Galo E a batida de fora da área Nossa Tocou lá na furquilha Mas Foi para fora Vem Matheus Arbitragem 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 dá vantagem No lance O Atlético Parte para cima Tietê Tocou Fez um dois Tocou para a Hulk Na frente Savarino Está com ela Linda a fita Olha o Galo Para fazer o primeiro Grava bem para ali O Conde E é escanteio Escanteio aqui Pela direita Vem Nacho na cobrança Ele mandou lá dentro Fechou Sobrou para Dodô Ele vai bater para o gol Explode em cima da marcação Vamos ver essa sobra Melhor para a equipe do Bahia Mas aí O Zaratio Acaba Chegando um pouco mais forte Arbitragem aponta Falta Falta para a equipe do Bahia Vem Germán Conde Na cobrança Ele lança lá na frente Buscando Gilberto Heber Era para subir Não foi na bola Sobrou para o Zaratio Vem trabalhando o Galo Tapa na frente Hulk Ele domina Segura Toca na medida Zaratio Tenta a jogada de linha de fundo Deu o giro Tocou para a Alain Clareou Vai arriscar para o gol Bola toca no meio do caminho Consegue evitar a saída Mas o Galo está em cima Zaratio fica com a sobra Ele segura Proteste Tem Nathio pedindo Belo passe Para fazer o primeiro No rebote Gol No Atlético Para fazer o primeiro Mais um no Galo Mais um no Galo É gol dele Gol do Super Hulk Para fazer No rebote Liga Daço na jogada Tem a ótima jogada Trabalhada Pintou ali O tapa do Zaratio O Nathio pegou de primeira E no rebote Hulk chegou fechando Para o fundo do gol É o Galo É o Galo fazendo O resultado Que precisa Garantindo aí A classificação As quartas de final E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Bahia 0 Atlético Mineiro 1 É vamos ver aí A postura Da equipe Do Bahia Que precisa agora De um 3x1 Precisa de 3 gols Para conseguir A classificação Está difícil E o Atlético Parte para cima A Nathio está com ela Olha o Hulk pedindo Essa bola vai soprar Para a Alain Tem Zaratio na esquerda Tem Hulk pela meia A bola volta para a Nathio Ele vai arriscar De longe Segura Matheus Teixeira 3 minutos De acréscimo Vai acabar o jogo Por aqui Matheus Teixeira Lança lá na frente Heber sobe bem Essa bola sobra Aqui na meia O Galo parte para cima Tenta uma última jogada Intercepta por ali A marcação E a arbitragem Aponta Final É isso aí pessoal Final De partida Bahia 0 Atlético Mineiro 1 E o Galo Carimba aí A classificação As quartas de final Lembrando que teremos Sorteio Para definir os confrontos Das quartas de final Da Copa do Brasil E o chaveamento fechado Até a grande decisão Além de Bahia e Atlético Mineiro Teremos outros confrontos Nesta fase de oitava de final Também teremos por aqui Vasco da Gama e São Paulo Grêmio e Vitória CRB e Fortaleza ABC e Flamengo Atlético Uniense Contra o Atlético Paranaense Juazeirense E Santos Fechou? Então é isso aí galera Fica ligado Final de semana Tem campeonato brasileiro Por aqui E a décima quinta rodada E a décima quinta rodada Deixa eu só conferir com vocês Aqui Contra aqui O Bahia e o Atlético Jogam O Atlético joga domingo Fora de casa Contra o Juventude Já o Bahia Também joga fora de casa Mas no sábado Na Arena Pantanal Contra o Cuiabá Então é isso aí pessoal Tamo junto Um forte abraço Fica ligado por aqui Canal Rodrigo Eves O melhor time É o seu